Eu quero falar... Não, não, não! Fuxa o dia! Vai morrer! Eu entrei pra polícia não tem três meses. Como é que tá o trabalho? Graças a Deus, a sua burocracia. A gente tá revendo aí imagens dessa fuga em massa. Alô? Você foi escalada por uma operação especial na cidade de São Juros do Livramento. Eu quero uma delegacia 100% honesta, com contingente e ficha limpa. Décio. Francis. Prazer. Prazer. Não tem experiência de campo, essas coisas. Imagino que possa estar havendo engano. Não está havendo enganinho. Se liga no da frente! A moça se liga! Você conhece esse cara aqui? Esse é o Toscano. Ele é polícia. Aquele cara tá mandadão. Ele tá envolvido com ele esse ano. Aquele cara vai me suicidar aqui dentro. Deixar com gente pobre é fácil, né? Eu quero ver, é prender papagaio, prefeito, periquilho. Eu acho que se a gente apertar o pessoal local, a gente consegue fazer um estrago na raia graúda. Constrói um muro em volta da cidade. Coloca todo mundo dentro. Não para, canhoto! Não sei se eu tava aqui tirando uma vez! Vai te alazer na cadeia, rapaz! Desce um lá em cima! Você nunca vai deixar de tremer. Obrigada. Vocês devem tomar o morro do pavio, que era território do tal mosquito e agora pertence ao infeliz do Toscano. Espetora Francis Claudemir Toscano, o seu trabalho tá sendo muito falado. Como é que é? As pessoas não querem uma polícia honesta. O delegado responsável, por favor. Quem banca a compra dos juízes dessa cidade? Mas o que houve? Parece enterro isso aqui. O que está acontecendo? Isso aqui já foi mais animado, pô. Esse cheiro é um perigo. Perigo é ser uniforme. Não pega na minha arma. Eu saio daqui quando o policial homem vier falar comigo.